Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trazer para você mais um chazinho que com certeza vai abençoar a sua vida. Isto mesmo, chazinho caseiro é tudo, tudo de bom. Hoje nós iremos apresentar para você esta maravilhosa Eva para você fazer aquele chazinho e você vai ficar super bem. A alfazema, isto mesmo pessoal, a alfazema é ótima para a nossa saúde e como nós iremos fazer o chazinho dela. Aqui nós temos cerca de uma colher de sopa, principalmente se você tiver as flores, porque ela é bem perfumada, ela dá na horta. Você pode encontrar a alfazema desidratada ou você pode encontrar os óleos essenciais da alfazema, porque é tudo, tudo de bom. E como você vai usar a alfazema? Temos aqui na xícara já a folha da Eva e um pouquinho das flores, vamos colocar aqui na xícara a água fervendo. Colocamos aqui a água fervendo e vamos deixar aqui esfriar, vamos cobrir com outro pires, ela vai ficar abafada aqui para ir esfriando. E nós já vamos falando para você dos grandes benefícios da alfazema e como você fazer o outro processo do chazinho para o banho. Serve para o banho também, para relaxamento do seu corpo, para o sono e tudo mais. Combater o estresse e a depressão, você vai pegar um maço de flores da alfazema, vai colocar dentro de uma tecido de fralda e vai amarrar ele no chuveiro, de forma que a água do chuveiro vai passar ali pela alfazema que está no pano, ele amarrado e você toma o banho. Vai ficar super perfumado ou você fazer aqui um amarradinho e colocar dentro do seu travesseiro. Esse cheirinho maravilhoso vai ajudar a relaxar a sua mente e o seu corpo. Também a alfazema reduz a ansiedade, a agitação e também ele é calmante e relaxante. Melhora a qualidade do sono, reduz a pressão arterial, reduz também a febre, ajuda na cicatrização da afta na boca. Você faz o banho, toma o chá, banha a boca e também estabiliza o batimento do coração, reduz a enxaqueca, reduz o estresse, combate a depressão. E como você tomar esse chá? O chá está ficando pronto aqui e você vai coar esse chá e vai tomar, principalmente no período da tarde. Essa xícara você vai dividir ela em duas metades. Você vai dividir em duas metades e vai tomar, principalmente algumas horas antes de você dormir, você vai tomar meia xícara do chá de alfazema. E ele é ótimo para a saúde. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Você possa tomar esse chazinho e se sentir muito bem na sua saúde, no seu lar, na sua família. Vamos experimentar o chá. O chá não é amargo. Muito bom para ser tomado. Espero e joinha, inscreva no nosso canal e aguarde mais vídeos para você. E um abraço a todos.